Olá a todos, aqui é o Marcel Baldo da infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa engrenagem O zoom não está ajudando um pouco, mas O foco no caso Vou falar rapidamente sobre essa peça Ela é da Toshiba E-Studio 166 Que é uma impressora laser Então ela fica na parte De fora, vamos dizer assim, por parte de fora Do fusor Ela é compatível com outras peças, com outros modelos Mas isso eu vou conferir depois no catálogo Ou quem for fazer anúncio vai conferir E vai colocar ali os modelos compatíveis Então Eu coloquei propositamente isso daqui, porque ela está mais suja De graxa, no entanto Todas elas estão com os dentes bons O foco aqui da câmera não está ajudando Mas todos eles estão muito bem E também não estão muito desgastados aqui no cilindro Na parte do furo dele Dúvidas? Entre em contato conosco Ali pelo site que vai estar respondendo prontamente Beleza? Muito obrigado, até mais e fui!